E é isso aí pessoal, sejam todos bem-vindos aqui ao canal FUT FIFA, é isso aí pessoal, estamos aqui no FIFA 22 e já peço aí que deixe seu like, se inscreve aí no canal, você que não é inscrito e compartilha aí nas redes sociais Bem, estamos aqui no Timings e vamos fazer esse desafio que é do Tottenham vs Ajax Reviva o confronto da semifinal da UCL de 2019 Tottenham vs Ajax De que lado você está? Faça a sua escolha e dispute Lembrando que no final, quando você finalizar, você vai ganhar esse pacote de ouro premium aqui Quando você finalizar Bem, eu tinha duas opções, tinha um Ajax e tinha a opção do Tottenham Eu fiz a opção do Tottenham, né? E aí, quando você faz essa escolha aqui do time que você vai querer representar Aí aqui em objetivos, vai ter aqui, então, o... cadê? Tottenham, né? Então são quatro desafios, né? Forma de gol, que é o primeiro, né? Faça dez gols com jogadores da Premier League na squad, bem, não em dificuldades profissional Aí fizemos esse aqui E ganhamos também a camisa aqui, o uniforme 1 do Tottenham Aí o segundo desafio, faça gol com jogadores da Premier League em três partidas diferentes Qualquer modo de jogo fute, usando o uniforme 1 do Tottenham Bem, como a gente ganhou aquele uniforme, então a gente, pra cumprir essa missão aqui, precisava daquele uniforme E o terceiro, de cinco assistências, usando o jogador do Tottenham Em squad, bem, não em dificuldade profissional Isso aqui também fizemos E o último, é, jogue duas partidas do rival com pelo menos um jogador do Tottenham No titular, usando o emblema do Tottenham O emblema, é isso aqui, que a gente ganhamos também, né? Nesse desafio aqui Então vamos pegar aqui Já peço aí, deixa o like, gente, pra fortalecer aqui o canal, né? Muito obrigado aí pela presença aí de todos Obrigado aí pelo apoio Então, que a gente já pegamos aqui, né? Vamos lá, então Pegar aqui O... Então, né? Pegar... Esse prêmio aqui, né? Que estaria disponível aqui Que é o pacote eletro de jogadores raros Bem, concluído aqui Conjunto concluído Parabéns, você concluiu todo o objetivo desse conjunto Fazer compensa a seguir e esperar por você Então ganhamos aqui o pacote eletro Prêmio de jogadores Não negociado, né? Então Pegamos aqui Vamos lá, então, abrir Esse pacotinho aqui, eletro, né? Pessoal, sejam todos bem-vindos Obrigado aí pela presença Obrigado aí pelo apoio Então São três raros, né? Vamos lá ver Quem vai vir aí Se compensou ou não Fazer esse desafio Temos volante aí Francês Veretout 81 de overall, né? Parece ser um volante Da Roma, né? Vamos, então, ver aqui Quem mais veio junto com ele, né? E veio outros aqui também, pessoal Jogadores ouro comum, né? Prata também, né? E também veio malha aqui repetida Vamos ver se o que eu tenho é negociado Se não, a gente já utiliza aqui Esse aqui não é Mas a gente vai utilizar ele aí no próximo MBA Pessoal, muito obrigado E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau